E agora é hora de mais uma entrevista ao vivo aqui no Agrotarde. A gente vai falar de um desafio dos pecuaristas para garantir a nutrição e o alto rendimento do rebanho, principalmente durante a seca. E aí, uma das alternativas mais importantes para isso é a vedação de pastagens, tema da nossa conversa por Skype com o Francisco Manzi, diretor técnico da Acrimat. Francisco, boa tarde, viu? Seja muito bem-vindo aqui e muito obrigado pela entrevista. Olá, boa tarde, José Marcelo. Boa tarde a todos aí os telespectadores do Agrotarde. Muito obrigado pelo espaço cedido para a Acrimat. É sempre um grande prazer. Francisco, a gente é que agradece a disponibilidade de vocês estarem sempre aqui conosco com informações tão importantes, não é? Para o telespectador, tão importantes para o investidor do agronegócio brasileiro. E eu queria que você começasse falando da importância da vedação e também de qual é o principal erro que o pecuarista geralmente comete quando vai adotar essa técnica para que ele pare de cometer esse equívoco. Então, nós temos um desafio muito grande dentro da pecuária, assim como temos nas outras atividades, que é a necessidade, José Marcelo, do profissionalismo. Hoje o produtor tem que estar muito atento, não só às questões de produção, mas às questões de mercado também. E como nós temos um período bem definido de estiagem, um período de chuvas, esse período de chuvas esse ano nos atrapalhou bastante, o produtor tem que entender, conhecer as variedades de pastagens que ele tem para ele entender o ciclo de produção. Então, determinadas gramíneas ele precisa utilizar até mais tarde, outras ele tem que já, antes do final do período chuvoso, fazer essa vedação, como a gente diz, que é tirar os animais para que o capim tenha um tempo de rebrota para que ele possa, durante o período seco, ter o que a gente chama de felo em pé. É ter aí nos seus pastos, nas pastagens, o capim crescido e que produza ainda alimento com um bom teor de proteínas e energias e tudo mais para que o animal consiga manter o seu ganho de peso. Bom, Francisco, é importante você falar nessa necessidade de profissionalismo, não é? Porque a gente está, neste momento, diante de um cenário de aumento global do consumo de proteína animal. E, nesse caso, a vedação de pastagem pode ajudar a manter o Brasil na vanguarda desse mercado, não é isso? Se bem feita, ela garante, por exemplo, o ganho de peso durante a estiagem, não é? É, isso é só a gente lembrar que, num passado recente, nós tínhamos o que a gente chamava de boi-sanfona, que era um animal que ele ganhava peso no período chuvoso e, depois, ele perdia muito peso no período seco. E, com isso, o animal ficava nesse vai e volta e a nossa idade de abate dos animais beirava os 5 anos. E, hoje, nós já temos mais de 70% dos animais sendo abatidos antes dos 3 anos de idade. E vai ressaltar, né, Marcelo, que, diferentemente dos Estados Unidos, da Austrália, que são grandes produtores de carne, 85% dos nossos animais são produzidos a pasto. Então, o produtor, ele tem que entender que o maior patrimônio que ele tem na sua propriedade são, realmente, as pastagens. Ela que garante ganho de peso constante, ainda que um pouco menor no período cedo, mas que ele possa conseguir ser competitivo, fornecendo animais cada vez mais jovens, porque a idade dos animais está diretamente relacionada à qualidade de carne. Eu queria, Francisco, que você, com base na sua experiência, no seu conhecimento, pudesse detalhar um pouquinho mais sobre a escolha correta da gramínea a ser utilizada, levando em consideração o fato de que, nos últimos tempos, a gente tem tido uma variação climática muito grande. Às vezes, um período de seca muito prolongado, depois seguido de chuvas muito intensas, em que se chove em dois, três ou em uma semana, o que era esperado por um mês inteiro, não é? Como é que o produtor pode se programar para essa variação climática, fazendo a boa escolha da gramínea? Bom, excelente sua pergunta, Zé Marcelo, e ela vem de encontro à reportagem que você acabou de transmitir com relação ao produtor aí do sul, que hoje produz uvas no Cerrado. Ele tem que... Hoje, a Embrapa, entidade de pesquisa do Brasil, de renome internacional, nós temos aí o Alisson Paulinelli indicado para o Prêmio Mundial da Paz. Então, justamente por isso, ele tem que seguir as recomendações da Embrapa, um excelente centro de pesquisa, ele conhecer muito bem a sua propriedade através da análise de soro, através dos índices pluviométricos, conhecer a sua região e, às vezes, dentro da própria propriedade, Zé Marcelo, ele tem áreas onde ele vai usar uma determinada gramínea e outras áreas onde essa mesma gramínea não se adaptaria. Principalmente aqui no Mato Grosso, onde nós temos os solos muito irregulares em termos de fornecimento de nutrientes. Então, é realmente um trabalho para ele consultar especialistas e, como eu falei no início da reportagem, se profissionalizar. Então, ele vai se utilizar principalmente dos capins que vieram da África, os pâmicos, as braquiárias e não ter um tipo de gramínea só para a fazenda inteira, porque é necessário que ele tenha gramíneas com diferentes ciclos de maturação e a produção para que ele possa fornecer para os animais um produto durante o ano todo, mesmo com diferenças climáticas durante o ano. Eu não posso deixar de explorar a sua experiência e seu conhecimento para você também orientar o pecuarista que está nos assistindo ou quem quer investir no setor para falar da técnica de vedação em duas etapas. Como é que ela deve ser feita e como é que depois deve ser feito o manejo do gado para uma e para a outra quando ele precisar devolver o gado para aquela região? Certo. Uma técnica bastante utilizada, por exemplo, na hora que ele escolhe a gramínea, a embrapa pode orientar qual é o ideal ponto de corte. Então, vamos escolher aí uma determinada gramínea que o pessoal fala o ideal é que os animais entrem nesse pasto quando estiver na altura do joelho e saiam e tiram os animais do pasto quando o pasto estiver na altura da canela. Então, durante o período chuvoso, ele vai observando isso. Como ele sabe que ali no final do período chuvoso os animais vão... o capim, melhor dizendo, vai ter uma velocidade de crescimento bem menor, inclusive por falta da chuva, ele vai reservar alguns pastos para que o capim esteja mais alto para que ele tenha fornecimento de forragem durante o período seco. A vedação das pastagens nada mais é do que isso. Para que ele reserve alguns pastos para que a pastagem esteja mais alta que, embora seca, os animais consigam consumir. é diferente do período chuvoso onde ele pode levar o capim até mais baixo porque a chuva vai fazer com que brote novamente. O tempo de rebrota e de utilização durante o período seco tem que ser mais espaçado. essa que é a técnica de vedação. Muito bem, Francisco Manzi, diretor técnico da Acrimat. Muito obrigado pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? Portas sempre abertas para a Acrimat e para vocês aqui no Agromais. Muito obrigado, José Marcelo. Obrigado a todos aí pela audiência e a Acrimat é que agradece por vocês poderem levar essas informações que a gente pode capitalear e pode trazer para depois ser difundida. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.